Voltamos com o programa da comunidade e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E neste mês de janeiro o Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas e esmalteque. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 99481 1419. Além de você participar do sorteio de um kit Sazon toda semana, no final do mês você pode ser o ganhador deste lindo fogão. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. Me dubla aí, Marcelo. Me dubla aí. Vai. Eu volto já já. Já já eu volto, gente. Daqui a pouco eu estou de volta. Volto já já. Espera aí. Enquanto isso eu jogo para a Márcia. Joga comigo. É comigo a conversa. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade sabe que ontem o Tribunal Regional Eleitoral decidiu, enfim, aquele procedimento envolvendo o nosso governador José Mello. O julgamento que foi adiado quatro vezes acabou caçando ontem o mandato do governador, do PROS e do vice dele, Henrique Oliveira. Foram cinco votos a favor e um voto contra. É claro que José Mello deve recorrer, os advogados da coligação já informaram isso, já disseram isso, que vão recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E a gente vai acompanhar agora a repercussão dessa decisão. Coloca na tela. O julgamento começou no início da tarde. Os cinco magistrados do Tribunal Regional Eleitoral, que já haviam votado pela cassação em outras sessões, mantiveram o voto. O governador José Mello e o vice Henrique Oliveira foram caçados por cinco votos a favor e um contra. Pela cassação do mandato do governador José Mello e José Henrique. O voto contrário foi do juiz Márcio Meireles, que era o único que faltava votar. Ele declarou que foi contra porque nenhum eleitor confirmou o recebimento de dinheiro em troca do voto. A ação movida pela coligação Renovação e Experiência, que perdeu as eleições em 2014, denunciou o esquema de compras de votos. A Polícia Federal apreendeu 11 mil reais em notas fiscais durante as investigações. As investigações apontaram para a participação de Nair Blair como responsável pela empresa Fantasma, que teria recebido dinheiro público para a compra dos votos. Nós também podemos analisar a possibilidade de oferecer recurso para majorar as outras penas, que não é de cassação. Então, ambas as partes podem recorrer a essa decisão. Mas, principalmente, quanto à pena de cassação, esse é um ato protestativo da defesa. Para a corte, há indícios que comprovam as violações. Mas a defesa de José Melo vai recorrer da decisão. Agora a gente vai ter que aguardar a publicação do acordo. E a partir da publicação do acordo, a gente vai decidir qual o meio recursal que a gente vai utilizar. Se serão os embargos de declaração, eles serão protocolizados aqui para o Tribunal Regional Eleitoral. Se será o recurso ordinário, isso é para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí o pessoal de casa está se perguntando agora, né, Amaral? E agora? A gente está sem governador? Nós estamos com o governador? Como é que vai ficar a situação? Quando ele fala acórdão ali, é um termo usado lá do Tribunal Regional Eleitoral para decisões colegiadas. Decisões, nesse caso aí, de todos os juízes que acabaram concluindo ali pela cassação do mandato do governador José Melo e do vice dele, né, Henrique Oliveira. Então a gente traz aí essa decisão ontem, que está mexendo com a nossa política, com toda certeza, dizendo para você que cabe recurso, o pessoal da coligação do governador vai recorrer. Já avisaram, inclusive, e tem que esperar essa decisão ser publicada para que se conte o prazo, que são três dias para poder entrar com recurso, Amaral. Esse é o quarto turno dessas eleições, que eu vou dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Está fazendo muito mal para o Estado do Amazonas, porque isso implica, infelizmente, em dificuldades para governabilidade. Toda vez que se tem uma briga política que vai parar nos tribunais, infelizmente, isso afeta diretamente aquilo que a gente chama de governabilidade. Uma das questões diz respeito também à segurança jurídica para novos investimentos no Estado do Amazonas. Portanto, eu entendo que, nesse momento, essa briga não é nada boa para o Estado. Infelizmente, é o que está se desenhando. Nós temos um quarto turno. Por quê? Exatamente porque agora o governador José Melo, junto com a sua defesa, recorre. E esses recursos passam a acontecer a partir do momento em que for publicado o acórdão. E aí, a equipe de defesa, os advogados de defesa do governador e do vice, entram com embargos de declaração que têm também efeito suspensivo. Isso acontece no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e também do Tribunal Superior Eleitoral. É isso que vai acontecer sem eliminar a última instância que é o STF. Então, sem eliminar a última instância ainda, que é mais um caso a ser revisto. O STF é quem rege todos os superiores tribunais. A gente tem que trazer isso aqui, essa discussão, para poder explicar para você que está aí do outro lado como é que funciona isso. Para agravar ainda mais a situação dos nossos poderes que estão aí julgando toda essa confusão, que eu concordo com o Amaral, traz aí uma grande instabilidade política e econômica para o Estado. A gente traz aí também para você uma grande problemática. No ano passado, houve alterações na legislação eleitoral. E aí vai se discutir uma outra situação. No caso hipotético da cassação ser efetivado, o que é que vai acontecer? Segundo alterações da lei de 2015 e da lei que vigia antes, tem duas possibilidades. Ou vai ter uma outra eleição ou o segundo colocado vai assumir. Isso é uma outra celema que os tribunais superiores vão ter que decidir. Que legislação aplicar nesse caso? Qual é a legislação que vai ser benéfica para a democracia? Porque esse é que é o intuito do Tribunal Superior Eleitoral e das legislações eleitorais. Decidir pelo povo e para o povo. Então a gente está discutindo tudo isso aqui, lamentando, porque nada disso é benéfico, nada disso é uma discussão aí que é salutar para o nosso Estado. Mas enfim, está acontecendo e a gente espera que o mais rápido possível seja resolvido, Amaral. É para isso que existe o recurso. Que é para exatamente se houver alguma divergência, algum objeto dentro dos votos aqui proclamados por cada um dos desembargadores e juízes, por pessoas que estão ali diretamente ligadas a eles, que participam dessas formulações, seja de alguma maneira eliminada. E é isso que se espera com cada um dos embargos que tenha ou não efeito suspensivo. É isso que se espera. Porque afinal de contas tem realmente muita coisa complicada que precisa ser esclarecida. E é isso que o povo precisa. O povo do Amazonas precisa ser respeitado dentro de uma democracia. E é o que se espera da justiça. Que ela faça valer o desejo do povo. É isso que cada um espera. Meio dia, um minuto, boa tarde pra você que está aí do outro lado, ligado com a gente. É sempre bom contar com a sua audiência, Márcia Lasmar. Amaral Augusto, deixa comigo que a gente começou hoje o programa falando sobre denúncia de comunidade, falando sobre saúde, sobre a questão dos mosquitos e insetos que estão transmitindo doenças pra gente aqui nesse momento aí de chuva. E a gente vai aproveitar pra falar também sobre uma outra doença, que há muito tempo foi ali as pessoas que eram, que tinham portadoras, que eram portadoras dessa doença, foram marginalizados. Hoje em dia isso não acontece mais. A gente tem que saber lidar com as patologias de uma forma em que a gente possa tratar as pessoas com dignidade. E aproveitando esse ensejo aí, a gente vai voltar de novo com o Fred Rocha, que vai trazer mais informações sobre o combate à rancenias. E tudo isso falando dentro do nosso quadro que você já conhece, o Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente vai voltar com ele agora, que vai trazer mais informações pra quem não tá sabendo como é que se lida com a rancenias, como é que previne e como é que trata as pessoas que têm aí diagnóstico de rancenias. O Fred Rocha vai trazer essas informações pra gente na tela do programa. Fred? Pois é, voltamos a falar mais uma vez direto aqui do Jorge Teixeira. Você que está em casa, curioso como que funciona esse teste da rancenias. E de fato também o que é a rancenias. Às vezes a gente ouve falar muito na doença, mas não sabe ao certo o que é essa doença. Por isso você precisa aproveitar essa semana de intensificação, de combate à rancenias. E praticamente todas as unidades básicas de saúde estão sendo oferecidos esses exames, esses diagnósticos. Por isso, pra você que tem essas dúvidas, nós vamos conversar agora com a Eunice já, com o Eva, que é chefe de núcleo de prevenção aí da rancenias e da ascensa. E vai explicar pra gente o que é de fato a rancenias, né Eunice? Bom, a rancenias é uma doença crônica, infecciosa, ou seja, ela é transmissível. Nós já tivemos um índice muito alto de rancenias no passado. Hoje em dia ela vem decrescendo, a gente já alcança níveis bem mais baixos. Porém, ela ainda não está descartada. A gente ainda tem muitos casos. Ano passado nós tivemos cerca de 200 casos, só em Manaus, casos novos. Então, por isso fica esse alerta importante. Então, essa semana de ações alusivas vem pra gente tentar intensificar essas ações. Como que funciona mais ou menos esse tratamento da rancenias? Bom, o tratamento ele é gratuito. Dependendo do tipo de rancenias que a pessoa tem, que vai ser diagnosticado pelo médico, ela pode ser um tratamento de 6 meses ou de 12 meses, que precisa ser ininterrupto. Ou seja, o paciente não pode parar de forma alguma. Como é que é esse tratamento? Com medicação? Com medicação via oral. Entendi. Agora, muita gente pode ter a rancenias e ainda não ter sido diagnosticado. Existem esses casos e o objetivo é justamente tentar identificar essas pessoas na sociedade. Exatamente. Então, eu posso aproveitar e falar dos sintomas? Então, você que tem manchas, principalmente manchas, que você não sente, adormecidas, que não crescem pelos, que não suam naquele local, seria bom você fazer o exame de sensibilidade, que a gente chama exame de sensibilidade por tais rancenias, porque uma das características principais de quem tem rancenias é perder a sensibilidade. Então, ela não sente dor naquele local, ela não vai sentir toque. Então, é a perda da sensibilidade. Então, se você tem uma característica dessa, é bom procurar uma unidade de saúde. As atividades começaram ontem, vão até sábado. Como que tem sido a aceitação do público, por enquanto? Então, a procura tem sido bastante grande. Então, os profissionais estão conseguindo despertar o interesse através de palestras. Então, toda vez que tem uma palestra, sempre está surgindo pessoas querendo fazer o exame de pele. Então, essa semana justamente vem para isso, para a gente tentar despertar o que estava adormecido. Porque a rancenias é negligenciada. Muitas pessoas acham que não existem mais, mas na verdade existem. Então, quando a gente começa a intensificar atividades educativas, a gente começa a ver que as pessoas, opa, eu tenho sintomas, então é melhor eu verificar. Nós conseguimos aqui uma pessoa, um personagem que vai ser submetido a um teste. Vou pedir para o repórter cinematográfico Antos Tavares me acompanhar. Nesta sala aqui, já está preparado. Justamente para você em casa, que tem dúvida de como que funciona esse teste. E aí nós vamos até conversar um pouco também com o enfermeiro John Carlos, que vai demonstrar aqui para a gente, né, enfermeiro? Como é que é feito esse teste com o paciente? Bom dia. Teve esse paciente, procurou a unidade, queixando algumas manchas no corpo. E aí a gente verificou que realmente ele tem umas manchinhas no corpo. E aí a gente vai fazer o teste. O teste é, a gente verificar se ele tem a sensibilidade térmica, tátil e a sensibilidade, o teste sensibilidade. E aí vamos verificar se realmente trata-se de rancenias ou não. A gente vai preparar aqui para poder primeiramente fazer o teste térmico. Uma vez que o paciente é diagnosticado com a rancenias e já começa agora mesmo o tratamento? Como é que é? Isso, de imediato. O paciente é diagnosticado com a rancenia, a gente já faz, realiza a notificação, já existe a medicação na unidade, o tratamento já inicia imediatamente. Pode ser de seis ou doze meses, dependendo do tipo de rancenias, da classificação. Muito obrigado pelas suas informações. Então, nós acompanhamos um teste rápido que foi feito com um paciente e que esses testes estão sendo disponibilizados em praticamente todas as unidades básicas de saúde que estão espalhadas aqui por Manaus. Então, é bom você aproveitar essa semana de intensificação, participar dessas atividades, são palestras, são esses testes. E caso você tenha doença, lógico que a gente não quer isso para ninguém. No entanto, se tiver, é preciso cuidar o quanto antes. E esse é o momento certo, procurar essas unidades básicas de saúde para ter acesso a esses testes que estão sendo estendidos, intensificados, justamente para tentar identificar no meio da população aqueles casos que estão ali, mas que ainda não foram revelados por falta, às vezes, de interesse do próprio paciente de procurar assistência médica. Então, é isso. Para você que está acompanhando o programa agora, informações de utilidade pública, informações que são importantíssimas nesta semana de combate à ranceníase. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Fred, trazendo informações para a gente sobre essa semana importantíssima dos nossos órgãos de saúde aí, trazendo esse combate à ranceníase. Principalmente, nesse momento em que a gente fala de prevenção, fala de tratamento, a ranceníase é uma doença com cura. A principal doença que se pode ter é a falta de informação e preconceito, viu? Isso não existe mais. A gente está no século XXI. Esse foi mais um quadro do Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento. Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. Bacana esse serviço, viu, Marcelo Asmar? Fico muito feliz quando o programa agora traz para a gente essas informações. Agora, meu amigo, você que está aí do outro lado, suspeitou, que está com alguma mancha, que não saia se furando, porque tem gente que faz isso. Eu preciso complementar, porque eu já vi isso no interior, Marcelo Asmar. Eu preciso complementar e tem gente que faz isso, seja no interior ou na capital. Vê que tem uma mancha, meu Deus do céu, e pega uma agulha. Olha o que o camarada faz. Tem gente que está do outro lado rindo. Tem gente que está do outro lado aqui da TV rindo. Meu amigo, isso é muito. Pega uma agulha de costura. Pouca do fogal. Que esquenta. Não é que se esquentasse era muito bom. Esquenta coisa nenhuma, chega lá e começa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, senti. E aí, Márcia, isso é muito sério. Meu amigo, se você tem alguma desconfiança, tem alguma mancha no corpo, que tem perda de sensibilidade, procure um posto de saúde. Faça o teste rápido. É dessa maneira, por meio de um acompanhamento médico de um profissional de saúde, que você realmente vai ter o diagnóstico exato e não fique se furando. Porque é uma coisa que pode não ter nada a ver com rancenias, de repente se transforma em uma infecção maior, que você pega uma agulha de costura, sei lá o que você usa aí para ficar se furando. A questão é mais séria do que a gente imagina, viu? E tem gente até aqui na redação se identificando com isso. Não, a gente já ouviu várias pessoas aqui pulando aqui, falando aqui no ouvido. Deixa para lá. Mas é importante dizer sim para você, que se você não foi vacinado contra a teto, ainda pode acabar desencadeando uma outra doença. Então, a melhor forma é procurar o posto de saúde. Procure o posto de saúde. Se for rancenias e trata, é uma doença que tem cura. Isso é que é o mais importante, essa informação primordial nessa história toda. É claro que é melhor prevenir, mas se for, trata, fica bonzinho, fica curado. E não tem por que se preocupar, não. São 12 horas e 10 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai agora falar de Polícia Amaral. Exatamente, Marcia Lasmar, ontem à tarde, o cabo da Polícia Militar, acusado de matar um homem no fim de semana, se apresentou à delegacia especializada em homicídios e sequestros. Você acompanha as imagens na tela, o homem identificado como Cláudio, teria atirado em Josemar da Silva Andrade, de 42 anos, porque a vítima deixou um copo de cerveja em cima do carro dele. Vê se pode uma situação como essa. Marcia Lasmar deve responder ao inquérito em liberdade. A gente vê aí uma aglomeração ali na frente da delegacia de homicídios e sequestros, já revoltados, que além dele ter matado a pessoa, ainda atropelou um colega de farda, olha o disparate, a pessoa estava descompensada, viu que já tinha feito a besteira, não querendo ser presa naquele momento ali, ele acabou atropelando um policial que teve a perna quebrada, está em tratamento com a perna quebrada. Em depoimento aí, depois do depoimento, ele foi levado para o quartel da Polícia Militar, para também responder o processo administrativo. É importante dizer isso aí para quem está do outro lado, que ele, por ser policial militar, por ter a nossa confiança, por ter a nossa segurança nas mãos dele, também vai responder administrativamente pelo crime, né, Maral? Olha, que caso lamentável. Infelizmente, a gente tem uma vida perdida, né? Infelizmente, a gente tem essa situação bastante complicada. Você vê a aglomeração em frente a especializada em homicídios e sequestros. Familiares e amigos da vítima protestaram e protestaram muito e com razão. Agora a gente espera que a diretoria de justiça e disciplina da PM tome as devidas providências e que o inquérito corra devidamente como deve correr, porque ele precisa responder pelo crime que cometeu. 12 horas, 12 minutos, tá prontinha? Márcia Lasmar, é dica que você acompanha na tela. Eu sempre tô aqui falando do Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar. Hoje eu vou comprovar. Dá uma olhada aí. Eu sempre tive problema com queda de cabelo. Achava que era por causa da química que eu utilizo há muitos anos. Minha cabeleireira, ela me indicou o Makeup Hair. Eu amei o resultado. Hoje, além de parar a queda 100%, os meus cabelos estão com muito mais força, volume e brilho. E Makeup Hair funciona mesmo. Viu? E Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar E-Mekup Hair. Com apenas uma cápsula dessa aqui ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você vai notar a diferença em pouco tempo. E Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Amaral é contigo. Alô, você que nos assiste aí no São Francisco, zona centro-sul da capital. Já estão preparando uma banda de carnaval, rapaz. Como é o nome da querida telespectadora, Ingrid Formoso? A dona... Não, não é. O nome dela não é esse. É a dona Rai, rapaz. É a dona Rai que está preparando a banda do fura-olho para todo mundo do São Francisco que está já se preparando em clima de carnaval. Está convidando toda a comunidade para participar. Que maravilha. Quem também está preparando uma festa muito legal de carnaval, meu querido Chico Kitabon. Marcelo Asmar, é o Kitabon Folia, dia 31 de janeiro, a partir das 14 horas, lá na comunidade São João, no Careiro da Vaz. Está todo mundo convidado pelo seu Chico, que ele disse que vai mandar um videozinho de celular, mandando aquele beijo tradicional para você. Ele vai mandar? Vai, vai mandar. Seu Chico, eu estou esperando ansiosamente por esse beijo aí, viu? Manda um beijo para a gente. Ele também queria que você fosse lá comandar a folia lá no Kitabon. Vai ter beijo? Não, mas vai ter lenhete, tsunami, forró do bom. Rapaz, é muito do forró. É forró que não acaba mais a partir das 14 horas. É interessante porque movimenta a comunidade São João, movimenta a economia local e seu Chico está sempre lá enfrentando a crise com boas ideias como essa. A partir das 2 horas, que dia? 31 de janeiro. Dia 31 de janeiro, a partir das 2 horas. O primeiro grito de carnaval do Caribe da Vaz. Alô, Chico, que está bom. Vamos para o intervalo daqui a pouco. Sabe o que tem? Para você ficar mais feliz e gritar um pouquinho mais. Pela, 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 pela. Segredo do cofre? Isso. Uhul! Daqui a pouco, depois do intervalo, grito para o Chico, Chico é bom. Chico, Chico está bom. Uhul! A gente volta já. Uhul!